Música 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 Ae galera Viana Games Aqui na área aqui Trajando a primeira vida do canal aqui Gente que nada como Copiar teus jogos Puxa o HD externo Ou pendrive Para que eles possam Ser jogados no seu xbox No caso aqui os jogos baixando Da internet como logicamente Os jogos que as pessoas baixarem Da internet Vocês vão Usar num programa Para poder Vou ficar meio que confuso aqui Para poder copiar ISO Vocês vão ter que converter a ISO para o formato ISO Gold Que é o formato deste Programinha aqui Que eu vou estar deixando o link aqui no descrição do vídeo Vocês baixam aqui via torrente Lá para você ter ativado Servidor aqui A gente vem aqui ADD ISO Imagen Location Não sei se vocês estão vendo aqui Na imagem aqui no vídeo aqui Imagen Location É na onde está localizada a sua ISO No caso a sua ISO Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão aqui selecionando a sua ISO No caso aqui selecionando a sua ISO Onde você vai copiar o que? Você vai copiar o que? Você vai copiar o que? Você vai copiar o jogo Istraído Onde você vai extrair o jogo no caso Para depois copiar do seu HD Externo Ou pendrive Aqui é para colocar o nome do jogo Aqui Mas no caso não vou colocar nada Porque eu já coloco aqui direto Aqui Aqui já vai aparecer a imagem aqui do jogo Aqui já Ou seja Marca essa opção aqui Salve Reboot Imagen Deixa aqui em None Eu vou dar aqui um cancelar aqui Porque Se mim aqui é DD ISO Mas aqui eu não vou Porque eu não coloquei nada aqui Porque não tem nenhuma ISO aqui Para demonstrar agora galera Desculpem aí A gente vai aqui em Convert Aqui depende do seu PC Você vai converter rápido Ou lerdo Ou lento Certo galera? Então Sua videoaula aqui vai ter uma segunda parte O que eu vou estar ensinando na segunda parte é o seguinte Como você vai rodar a ISO convertido no seu Xbox No caso No caso Que você converter a ISO aqui né Aí você publica teu HD externo Ou teu 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 pen drive No Computador Você vai copiar isso aqui né Logicamente Depois eu vou ensinar a vocês Fazer Fazer um negócio No teu Xbox Para poder Para poder fazer o Xbox Reconhecer o jogo novo Na segunda parte eu vou estar ensinando isso aqui O que eu vou estar ensinando é como você Scanear teu Xbox Fazer escaneamento O que é esse escaneamento? Esse escaneamento é para reconhecer as alterações Para escanear e reconhecer as alterações Segundo efeito no seu HD ou no Xbox Pois e tal Acho que na segunda parte eu vou ensinar Segunda parte eu serei bastante breve Como nessa parte aqui Qualquer dúvida aqui Não hesite em comentar Seu comentário Seu comentário Seu comentário ajudará muito aqui Eu quero agradecer a vocês aqui Quem assistiu esse vídeo aqui Tamo junto Valeu galera Obrigado pela atenção de vocês Que é isso